Agora você vai ter um petisco, um saborzinho, só pra saber se vai ser, né? É o Dely Gusta! Traz pra mim, Chichel. Vai, me dá as alface. Me dá as alface. O que você quer alface? Que conversa é essa? Ah, tô pensando no hambúrguer do Burger King com alface. Que moleque creepy do caralho. O Dely Gusta é pra você saber se vale a pena assistir uma série com o mínimo de spoiler. É só aquela degustaçãozinha. O Dely Gusta! Eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. A parte que eu mais gosto de derivar do Caste é a abertura do Dely Gusta com o bumbum. Eu aguardo esse momento. Esse é o momento que eu mais aguardo. Nunca sei o que vai sair, né, Alê? Nem eu sei o que vai sair nessa hora. Me dá esses alface. Especialmente pra ouvir o Chichão falar Ai, que creepy. Nossa, que malha. Você tá pensando na xaria aí com alface. Eu tô pensando na comida. Como é que vai baixar o Dely Gusta com o bumbum? Não engano. Não engano. Não engano. O primeiro episódio eu não via. Só vi o primeiro. Ah, tá. Alesão, do que se trata Tribes of Europa? Tribes of Europa? Aliás, não gostei do nome. Já podia trocar pra Tribes of Europe. É muito melhor. Trata-se de uma distopia, né? Como todo sci-fi de futuro. Todos são distópicos. Com exceção de Brave New World, que era uma utopia. Trata-se de uma distopia, onde aconteceu um apagão no mundo. Acabou a energia elétrica. Acabou toda a energia de todos os tipos. Tipo Revolution. E as pessoas foram jogadas pra 50... Daí, ó, a série tem um sal temporal pra 50 anos do futuro. E o mundo foi subdividido em tribos. Ou seja, há uma reorganização tribal na Terra. E as pessoas... Tem uma nova estrutura. Existe um novo tipo de sociedade. Nós acompanhamos a sociedade que vive na floresta, isolada da área urbana, do que está sendo reconstruído. E tem como princípio não usar tecnologia de forma alguma. Que são os origines. Então você tem lá os personagenzinhos adolescentes. Tal qual existe em The 100. Eu não assisti The 100. Só o primeiro episódio. Mas... Dizem que tem suas similaridades. Pelo menos os teasers que eu ouvi em The 100 realmente lembram um pouco. E, cara, eu vejo que é uma série adolescente, mas com um nível de agressividade bom. Eu gostei do nível de violência, pelo menos, nesse primeiro episódio. E é uma série alemã. Então eu gosto de séries com esses idiomas estranhos, que eu não estou entendendo nada. Eu gosto dessa estranheza. E logo nesse primeiro episódio, já vai mostrando pelo menos algumas das tribos. E já vai mostrando pelo menos um mistério, que é um atlanteano, que tem uma das naves, que cai nessa tribo origine. Cai no meio dessa tribo origine. E um dessas crianças, desses adolescentes, recupera um cubo, que tem que levar uma mensagem até o povo desse atlanteano, que vai acontecer alguma catástrofe, coisa e tal. Ou seja, vai ser uma aventurazinha de viagem, que os adolescentes vão ter que transcorrer o mundo para salvar o planeta de alguma desgraça que está por vir. E vão ter que fugir dos corvos, que são os inimigos da outra tribo. É mais ou menos isso, Jejeu? Perfeito, Lezão. Perfeito, Alê. É uma série que realmente tem muito potencial. É uma história relativamente legal, embora não seja nada original. Você trouxe referências como o Revolution, que também foi uma série sobre um apagão global e uma distopia no futuro. Você falou de The 100. Realmente, The 100 tem o negócio da molecada. Tem umas coisas lá que a mulher está com os olhos pretos, uma maquiagem muito parecida com o The 100. O Watchmen também. É, as espadas e tal. E é tipo também o Into the Badlands, se Into the Badlands tivesse as piores coreografias de luta. Porque aí é um grande problema dessa série, que são as coreografias de luta. São muito, muito ruins. E no final das contas, eu fiquei um pouco decepcionado. Eu esperava mais essa série. Eu acho que ela tem um elemento técnico muito foda, que é a música. A música dessa série é fodida. Ela te deixa no clima. Eu estava assistindo com fone de ouvido. Cara, é impactante sempre. É constante. Ela vai te deixando no clima do que está para acontecer. E isso é caprichado. Tem um visual bonito, onde tem muito externo, que eles filmaram na floresta e tudo mais, que é grandioso. Agrega para caramba o valor da série. Mas é meio brega no final das contas. Tem umas situações... Os orígenes são tipo os ripão. Aí os caras têm a cerimônia de fazer a tatuzinha. Aí tem os dreamcatch. Aí tem as frasezinhas merda. Toda vida é uma vida. Tem as patacoadilhas, abraça a árvore. Ele não gosta de tecnologia. E ao mesmo tempo, eles têm arma. Mas eles têm... E os orígenes têm tipo... É, eles têm 30 pessoas lá morando só. Tipo, é a população dividir em quatro casas e tem 20 pessoas nos orígenes. Tipo, a gente tá falando no mundo... Caralho, meio merda isso daí. É, tem uma coisa. A série começou a me ganhar numa cena. Que os orígenes falaram que, como sempre, a floresta ia proteger. Aí eu falei, puta, vai ser uma bosta. Agora vai vir algum elemento da floresta, algum espírito, alguma coisa que vai acabar protegendo eles. Aí vem lá os corvos, os corvos que são foda pra caralho, né? Toma lá aquele... Inala anfetamina lá e, pô, agora vai descer pro quebra-pau. Eu falei, cara, vai acontecer alguma coisa que vai acabar salvando. A hora que o cara joga a flecha e mata o Ron Weasley lá do lado, eu falei, caralho, cara! Porra! Eu falei, caralho, o negócio vai... O bicho vai pegar mesmo. Ele desce e começa a matar todo mundo. Já tinha matado os monges. Capou o tio maneta. Caralho, essa cena foi tensa, velho. Essa cena foi sangue frio, assim. Foi carniça. Agora, você falou um negócio importante, Alê. Que ele tem toda essa filosofia que a floresta vai nos proteger. Na hora que eles estão cercados, ficam eles todos no meio do bagulho sem uma porra de uma árvore pra proteger. Tipo, técnica zero de proteção da floresta. Tipo, foda-se. Tamo aqui com umas formigas pra ser pisada. Tipo, muito merda. É o que eu já disse. A galera não tá preparada pra brigar. A galera saiu da tecnologia. Mas os caras são os caras do arco e flecha, da pedra na cabeça, no ponto G, lá pra o bicho cair duro. Tinha que ser... Tinha que ser... É, tipo, o bumeranguezinho do Trenó. Tinha que ter um esquema de arma, de defesa das árvores, do pula-pula. Acabou. O Bubu falou bumeranguezinho do Trenó e ele fez sinal de estilingue com a mão. O que que é bumeranguezinho do Trenó? É a mente de Bruno Clemente. O Bruno Clemente, ele fez sinal de estilingue, falou bumerangue do Trenó, e ele nem lembra que ele falou bumerangue do Trenó. Eu lembro. E pra acertar o ponto G ainda. Não, o lance é o seguinte. Os caras são os caras da selva, os caras são os originais, os caras são a floresta, a gente vai se proteger na floresta. Me lembrou muito o Si, a série da Apple. Si! Só que assim, meu, eles são os caras da floresta. Eles tinham que saber subir em árvore, eles tinham que saber se proteger melhor, eles tinham que saber ter armadilha ali no meio do rolê. Pô, não tem esquema de proteção nenhuma. Eles estão... Os caras chegam de cima pra baixo, seis ali, e destroçam a cidadezinha lá. Então assim, isso eu achei meio zoado. Mas tudo bem, foda-se. Eles são mais ripongos, eles são mais do paz e amor ali, e se fuderam. Agora, eu acho que o primeiro episódio ele é bom, ele vai bem pra puxar o segundo. E no segundo eu fiquei decepcionado exatamente com tudo que o Michel falou. Porque a gente tem um ator que é muito bom em Dark, que é o nosso Yurik, o pai das crianças lá, no fim ele é o pai de todo mundo. Ele é o cara, puta ator, bem dirigido, bela... Cara, nessa atuação, se eu visse ele só, ator dali, tipo, não conhecesse ele de Dark, eu ia falar, pô, esse cara não é um bom ator. Então ele não tá bem dirigido, o papel não casou bem, não sei, assim, eu não gostei. É uma situação ruim. É uma situação ruim. Ele vaza, aí ele não vaza, ele volta, aí a criança desce do caminhão, mas depois volta, eles têm umas dinâmicas ali que não faz sentido. E outra, tá com o cubo da tecnologia do capeta. O bagulho tá funcionando, sincronizou, fez toda porra. Aí do nada, o moleque coloca na bolsinha do Frodo lá, começa a sair, porque me lembrou muito o Senhor dos Anéis também, essa jornada do Frodo, que tem que levar. Me lembrou muito Game of Thrones, as casas, os emblemas, os caras copiaram um monte de coisa aí pra ver se dava certo essa salada. E assim, no fim, a escalação do menino que vai ter essa jornada toda, eu achei ruim, que ele é o pior ator que apareceu na série inteira. Ele é muito inexpressivo. Não sei se esse é o objetivo, e lá na frente ele melhora, mas eu achei ele bem ruim pra ser ele o protagonista ali, que vai arrastar tudo, a história ali. Mas enfim, cara, ela promete ser alguma série, ela promete te levar pra algum lugar, mas eu tô na dúvida se eu vou continuar. Eu vi dois. Eu bogei, também vi dois. Eu vi um só, e tem algumas coisas que irritam, né? A conveniência dos três adolescentes terem escapado. Porque, pô, eles eram os piores guerreiros, que eles eram os mais novos. A hora que desceu a galera com aquele monte de arma ali, era pra ter matado todo mundo, ou prendido todo mundo. O moleque, ele pulou pela janela, tinha dois caras, dois corvos lá dentro do negócio. Ele não ia escapar nunca, cara. Mas nunca. Em hipótese alguma. E eu achei. É um roteiro ruim, porque o moleque desperta nele um senso de dever que ele precisa defender aquele cubo que ele larga a família dele pra trás pra morrer. Sabe, ele sai correndo pra pegar o cubo, pra pegar lá o cara do Atlantis. Por quê? Por que ele tem esse senso de dever? Do nada, sabe? Eu explico o porquê, Xerxel. Eu explico o porquê, porque você não é jogador de RPG. No RPG, esse momento, o mestre fala o seguinte, ah, eu tô com o cubo, aí o jogador fala o seguinte, eu pego o cubo e entrego pro cara. Aí o mestre fala o seguinte, não, se você entregar o cubo pro cara, acabou a aventura. Você vai sair correndo porque senão acabou a aventura aqui. Não, mas faltou, faltou, por exemplo, o pareamento. Se ele tivesse feito o pareamento antes, ele faz, não é só ele faz o pareamento, né? Se ele faz o pareamento do cubo antes, aí beleza, aí cria realmente um vínculo literal com o moleque. Esse pareamento, esse pareamento mostrar algo pra ele, ele ter um flash de destruição do mundo, de um monstro que tá vindo. Não, não precisa de tudo isso, só o fato de parear, já temos um link, pode ser uma coisa que a gente precisa entender, precisa interpretar, mas agora do nada ele largar a família dele pra ser espetada pelos satanistas que vieram das árvores com espadola pra salvar um cubo que ele nunca viu na vida, é muito estranho, não faz sentido. E nem sabe como funciona, nem sabe pra que que serve, nada. Se ainda... Eu achei que o cubo ia proteger ele nessa cena dos dois caras, eu achei que o cubo ia ser legal também. Fazer um laserzinho, fazer alguma coisa. Faz um escudo nele, um escudo, um campo de forço. Duas coisas fariam mais sentido. Primeira, óbvio, se o cubo protegesse, aí justificaria como que ele conseguiu fugir. E a segunda, se não fosse ele, se fosse o outro cara que já tinha desejo de vazar da tribo. Porque aí, pelo menos, ele tinha uma motivação. Porra, vou deixar a galera morrer pra trás, que é ruim, mas pelo menos eu vou atrás do meu sonho que é ir embora da tribo. Caraca, mas agora não, ele que queria ficar na tribo, que ele é apaixonado por ser um origine, ele jamais, ele não lutaria lá pela família. Então, cara, mas tem essas conveniências, mas, meu, é um background legal. Eu achei a construção do background legal, ter essas tribos todas. Com certeza, tem muitas outras ali espalhadas pela Europa. Eu acho que, como são só seis episódios, eu pretendo continuar, eu pretendo ver os seis. Ah, são só seis? É pouquinho. Ah, então vamos matar. É essa. São só seis. Acho que dá pra gente assistir esses seis. Vocês já viram dois? Será que os atlantianos é uma cidade submersa? E eles têm tecnologia porque eles ficaram isolados embaixo d'água e por isso não... Olha, você falou um negócio que tem sentido, porque aquela nave lá, ela é bem cara de nave que vai embaixo d'água, né? Bem cara de 3%, né? Bem cara de 3% aquela nave. Nossa, acabou com a série agora. Mas falou em Atlântese, já pensa em cidade submersa. É verdade. Eu também, mas pode ser uma cidade banhada pelo oceano Atlântico. Agora, uma outra coisa que pra mim não ficou muito claro é que teve o apagão, fudeu, mas a tecnologia voltou. De alguma forma, eles recuperaram a energia, né? Porque tem energia até nos originais lá. Na hora que ela entra na casinha lá do Epcot Center ali, que é aquele cubinho... Tinha luz dentro. Ele tinha energia solar, eles conseguiram se virar de alguma forma. O Bubu pensou no Epcot Center, eu pensei naquela festa flopada no Fire Festival, sabe? É, do Boca Boca também. Acabou que também tinha um negocinho. Ai, cara. Muito bem, vamos dar uma... Não, não, mas só complementando o pensamento do Bubu, é isso aí mesmo. É, a energia deu ruim, mas em algum momento ela voltou. Agora tem energia. Pô, por que o pessoal não dá uma roçada naqueles matos lá, né? Porque tá tudo zoado, né, cara? É. Até na parte da cidade mesmo. Dá pra recuperar a vida agora. Talvez tenha voltado há muito pouco tempo, Bubu. Deve ter voltado há uns cinco anos atrás, só. Pode ser. Por isso que tá tudo zoado, né? Tá naquele Revolution Style ainda. É. Não, mas o que dá pra entender, tipo, os orígenes aí, sei lá, eles querem continuar vivendo desse jeito. Eles querem ficar na floresta, eles querem ser esse tipo de vida. Mas os corvão lá que quer a tecnologia e tal, eu achei meio breguinha, né? Mas tudo bem. Vamos dar nota pra essa treta aí. Eu dou sessentão. Sessentão? Uma boa nota. Uma boa nota. Sessentão é uma boa nota, mas eu vou dar um pouquinho mais. Eu não vi o segundo, né? Então talvez eu não esteja influenciado por esses twistinhos ruins aí do segundo episódio. Eu vou dar sessenta e cinco. Eu gosto de sessenta e cinco. Faço com você, Alessão. Ah, tá aí. Eu vou dar sessenta e cinco. E aí